O mais importante para nós é que nós viemos de dois clássicos, onde fomos superiores os dois. Tenho certeza, porque conheço bem o caráter dele, a índole dele, o grande cara que ele é e o grande treinador que é. O Jair vai falar isso. Você jogou muito, ele falou para mim depois do jogo. Nós jogamos muito. Tivemos felicidade. Primeiro jogo que eu creio que se vira, depois de sofrer o primeiro gol. E todas essas perdas de classificações, por exemplo, que nós vimos no jornal que o Botafogo aconteceu no Carioca, na Libertadores. No jogo seguinte, o Botafogo ganhou. Então, nós encontramos também essa força hoje. Fizemos um jogo perfeito. De alegria. E, claro, que a gente sai muito contente. Está pesado o negócio. E, com certeza, agora vai ficar muito mais leve. Abel, boa noite. Dentro dessa alegria, pessoalmente para você, também é uma felicidade o gol da vitória, o gol da virada, essa primeira virada, ter saído de um garoto. Pergunto isso porque durante a semana também se falou que falta de experiência, juventude, enfim. Mas você viu que eu já tinha chamado ele. Você até fala com a torcida, eu acho, uma hora. Não, eu falei, pô, não é para vaiar, não é. Porque não é nem um garoto. Não foi vaiado o Renato Chaves na primeira jogada. O cara adiantou a bola, o campo molhado, errou. Depois foi impecável durante todo o jogo. Mas você viu que eu já tinha chamado o Alessandro. O Alessandro é aquele jogador que eu estou sempre falando, que eu preciso do jogador que tire da frente. O Wellington não está nesse momento ainda. Entendeu? E ia sair o Scarpa. Scarpa, logo com 10, 15 minutos, 12, segundo tempo, ele falou que tomou uma pancada no pé. Não estava legal para ele. Mas, perdi o primeiro volante, então o Norton foi fazer aquela função e o menino entrou. E eu falei para ele, cara, não empolga demais não, cara. Isso é um clássico, vai na boa. E foi numa dessas jogadas que ele fez o gol. Então, eu fico contente. Porque, mais um menino, né, entrar num clássico, fazer gol, o Norton fez outra partidaça. Sem procurar inventar, sem procurar subir demais. Mas, o mais importante para nós foi essa reação que nós tivemos depois de uma iluminação injusta. A verdade é essa. Todos, todos, eu estou falando, os que eu conheço, me enviaram mensagem, me telefonaram, orgulhosos do time, lamentando todo mundo a saída da Sul-Americana. De forma injusta para um grande time. E hoje, eu falei para os meus jogadores assim, olha, nós vamos jogar com um time superior ao nosso. Time significa coletivo, conjunto. Joga com o Jair, mais ou menos da mesma maneira, há dois anos. No papel, eu acho até que nós somos um pouco superior em valores. Mas, às vezes, o coletivo supera. Mas, hoje, todos nós tivemos num... Cada um num nível muito próximo do melhor. Eu acho que isso fez a diferença. Quem você vai dizer que jogou mal no Fluminense? Se você tirar o erro do Renato na primeira bola, qual defesa o Cavalieri fez? Realmente foi um grande jogo.